Fala galerinha! Estou aqui hoje para quem está começando do zero. Pã, comecei do zero. O que eu tenho que fazer? 5 dicas fáceis, gratuitas, para que você saiba como dar o primeiro passo. Vamos? 1 dica essencial é ter uma conta em uma corretora. A corretora faz o intermédio das ordens. Então, se você quer comprar ou vender qualquer ativo, é por meio da corretora que você vai fazer isso. Para abrir a conta, totalmente gratuito. Para manter a conta, totalmente gratuito. Você só vai pagar alguma coisa a partir do momento que você tiver um serviço prestado por eles. Então, se você comprar ou vender, depende do ativo que vai ter as taxas. Nada demais! Geralmente, as operações já pagam essas taxas. Eu sou a Analista da Rico. Aqui na descrição do vídeo, nós temos o link para abrir conta na Rico. É uma ótima corretora. Tudo online, tudo facinho para você abrir sua conta. E não deixe de contar com a nossa ajuda para o que vocês precisarem. Segunda dica. Você precisaria. Seria ideal você contratar uma plataforma. E aí começou com os custos. Olha, galera. Na Rico, temos opções de plataformas gratuitas. Como, por exemplo, o WebChart do Tradezone. Você não precisa dispor de financeiro. Você pode contratar essa plataforma e fazer as suas operações por lá. Ou então, o MetaTrader. O MetaTrader também é gratuito. São boas plataformas. É possível operar por elas. Porém, elas deixam a desejar ali depois que você tiver um avanço um pouco maior. E sabe o que eu aconselho? A plataforma RicoTrader. Ela é bem baratinha. Ela é praticamente de graça, galera. É R$ 9,90 por mês. Vale muito a pena. Facilita bastante. É super completa. E para quem está começando, é um ótimo custo. O custo-benefício dela vale muito a pena. E aí, nós temos outras que são um pouco mais caras. Como, por exemplo, o Trade. Como, por exemplo, o ProfitChart Pro. Que aí já é um pouco mais avançado. Dependendo do seu perfil. Dependendo do seu operacional. Nem tem a necessidade, tá? De ter uma plataforma tão mais cara. Mas também existe essa possibilidade. Então, segunda dica. Contratar a plataforma. Terceira dica. Temos que ter uma técnica, né? Não dá simplesmente para a gente chegar e falar. Eu acho. Eu acho que vai subir. Eu acho que vai cair. E comprar e vender de acordo com o meu achismo. Eu acho que ninguém tem bola de cristal aqui, né? Se alguém tiver bola de cristal, por favor, entre em contato comigo no particular. Vamos bater um papo. Brincadeiras à parte. Vamos aprender uma técnica para operar. Ou seja, aprende análise técnica. Vai com calma. Vamos aprender pelo menos o básico. De como, onde, por que comprar e por que vender. Onde, como vender, por exemplo. E isso a gente consegue por meio da análise técnica. Se você ainda não assistiu, tem um vídeo aqui no canal. Que eu vou deixar disponibilizado na descrição desse vídeo. Para que vocês aprendam um pouquinho mais sobre análise técnica. Terceira dica. Comece pela conta demo. E se for o caso, quiser estudar ainda mais. Fazendo replay de mercado. Então, as plataformas oferecem essa oportunidade para vocês. De vocês não começarem direto com dinheiro real. Vocês começam com dinheiro de brincadeira. Fictício. Só que, eu já devo alertá-los. Que é para levar a conta demo a sério. Não adianta você falar. Ah, é brincadeira mesmo. Não é dinheiro de verdade. E operar do jeito que você não operaria na sua conta real. Não é para isso que existe a conta demo. E também temos um vídeo sobre conta demo aqui no canal. Que também estará na descrição do vídeo. Assista para dicas. E a nossa última dica para quem está começando do zero. É definir uma estratégia. O que é definir uma estratégia? A gente tem diversas maneiras de analisar o mercado e tomar a decisão de compras e vendas. Na sua grande maioria das vezes, nós chamamos isso de setups. Setups é regras. Literalmente. São regrinhas onde você olha o que aconteceu e toma a decisão se é para comprar ou se é para vender. Então, defina os setups que você vai utilizar e defina a sua gestão de risco. Que também temos vídeo aqui no canal para que você saiba pelo menos como começar a sua gestão de risco. E por que ela é importante. Mas tem que ter controle do seu capital. Então, para montar a estratégia, é isso. É você estudar como você vai fazer as suas operações. Quanto de dinheiro você vai colocar nas operações. Quanto de dinheiro você arrisca perder. Quanto de dinheiro você quer ganhar. É saber tudo isso antes de apertar o botão pela primeira vez na conta real. Então, 5 dicas que valem ouro, galera. Se vocês seguirem esses 5 passos para iniciar, tenho certeza que você estará um passo à frente de muita gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, se inscreve no canal. Deixa aquele like. E nos vemos no próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho